Cabeça da cena Isso aí, gente, falando sobre o sono e sobre os sonhos, né? Como que isso nos afeta no dia a dia. A gente já viu a importância do sono, agora a gente está falando um pouquinho mais dos sonhos. E aí, todo mundo sonha mesmo? E assim, nessa quantidade, pelo menos três sonhos por dia, isso é verdade? É, existem algumas patologias neurológicas que já foi comprovado que esse indivíduo não sonha mais, né? Porque o sonho, ele também está ligado aos neurotransmissores, alguns. Então, a ausência desses neurotransmissores indica que esse indivíduo não sonha. O que é uma lástima, né? Porque sonhar é muito bom, né? Pelo menos eu gosto muito, né? Então, tem sonhos e pesadelos. Mas toda pessoa saudável sonha? Sonha. A princípio, sim. Pode não lembrar do sonho. Exato. Pois é. Mas sonhou. Por que que uns lembram e outros não lembram? Então, isso pode ser multiplicado pela parte da psicologia. Por que que algumas pessoas têm um bloqueio muito maior social do que outros, né? Por que que algumas pessoas relatam que sonham preto e branco e outras não? Por que que isso acontece? Isso é um bloqueio psíquico, né? Isso tem mais ligado à parte psicológica desse indivíduo do que realmente à fisiologia. Porque ele se dá essa oportunidade de sonhar, né? Só que o bloqueio dele é tão intenso que ele tem essa... E tem também a questão de você... Na hora que você está sonhando, você deu aquela acordadinha, aí você até lembra. Mas quando você acorda de manhã cedo, você já esqueceu. Então, alguns pacientes que falam assim, ah, doutor, eu não sonho, eu não sonho, eu não sonho. Eu falo assim, então agora a gente combina o seguinte. Acordou de noite e viu que sonhou, pega um papelzinho e anota. Porque quando chegar de manhã, você vai lembrar que sonhou. Porque senão você acorda de manhã e acha que não sonhou. Na verdade, você esqueceu que sonhou. Isso aconteceu, esse tipo de estudo que o doutor estava explicando, o telespectador deve estar pensando assim, pô, mas como é que eles sabem que a pessoa sonha 5, 6, 10 vezes por noite, né? Então, o estudo que foi feito foi o seguinte. Botou o indivíduo dormindo, começou a apresentar a fase REM, que é a do mexer dos olhos. Depois de um tempinho, o pesquisador acordava a pessoa e dizia, você sonhou? Sonhei. Aí anotava, deixava a pessoa dormir de novo. E assim foi. Então, durante essa pesquisa se observou que os indivíduos sonhavam de 5 ou mais vezes por noite, né? Então, eles relatavam esse sonho. Agora, obviamente, se a pessoa continua dormindo, ela vai esquecendo. Agora, o sonho, ele tem um desempenho dentro do aprendizado muito importante. Ele é muito importante porque ele é um grande simulador. Então, a gente simula respostas porque, por exemplo, eu posso agora lançar aqui no ar um cálculo ou alguma solução para algum desafio e falar, olha, telespectador, eu quero esse desafio aqui. Quem souber, manda um e-mail para mim. Aí, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar tentando, tentando, tentando. Depois esquece, vai fazer o jantar, vai... Só que o cérebro não esqueceu. Ele continua tentando encontrar aquela solução. Aquela famosa frase, né? Ah, eu sonhei com aquilo. Sonhou. Verdade, verdade. Ou então estava caminhando, correndo. De repente... Caramba, eu tive um insight. Não foi um insight. O teu cérebro estava pesquisando aquilo ali nos teus arquivos. E buscou aquela resposta. E, de repente, ela... Pum! Cai. E isso acontece no sonho. Então, quando você vai o dia todo e você está com aquele problema que você quer saber o que é. Ai, poxa, eu faço isso ou faço aquilo? O que eu faço da minha vida? Aí, vou, durmo. Quando eu vou dormir, aquele processamento, ele vai continuar acontecendo. Então, o sonho é a forma que o organismo tem de simular possibilidades. Então, às vezes, a pessoa acorda e fala, cara, eu acho que eu vou fazer isso. Por isso que é importante trabalhar esses bloqueios das pessoas que dizem que não sonham. Na verdade, são bloqueios emocionais. Quando você desbloqueia isso a nível terapêutico, as pessoas são altamente produtivas. Porque, na verdade, elas podem participar e ter interação com esses sonhos. E aí, resolve problemas, criam condições de resolver a própria vida. Você está bloqueado para crescer. Porque o seu pai ou sua mãe, talvez, você não quer ser mais que eles. Você tem que trabalhar isso em você. E deixar isso vir à tona. E você ser uma pessoa grandiosa, esplêndida, com todo o seu potencial. Interessante, porque você falou essa questão assim, né? Bom, nós somos o resultado daquilo que a gente põe para dentro. Exato. Muitas vezes, quando você vai contar o seu sonho, se ele pode não ser dentro da expectativa familiar, ou, sei lá, social, isso pode vir, quando você conta, isso pode ser bloqueado. E você vai ter um bloqueio pessoal. E isso reflete na tua qualidade de vida, nas tuas emoções, nas tuas atitudes, de uma forma geral. É interessante, né? Se isso é também o sonho, é uma liberação de criatividade, as crianças devem ser estimuladas a contar o sonho. Isso pode ajudar no processo de aprendizagem, por exemplo, da criança. Isso pode torná-la, facilitar o processo de aprendizagem? Para um profissional, sim, né, Celeste? Mas, para uma pessoa leiga, eu acho que é complicado. Porque jogar para a criança coisas que não são, na verdade, dela, própria dela, e nem relacionadas ao próprio sonho da criança, e sim daquilo que a pessoa que está ali participando e tendo aquela informação, e vai jogar o que quer. Por isso, eu digo mais de poder, a criança... Você sonhou hoje à noite? Eu entendi. A mãe, o pai... É, qual é o teu sonho? Como é que foi? Tentar fazer esse tipo de estímulo... Essa carga que foi colocada nos sonhos, ela tem muito a ver com a nossa história, né? A história da humanidade. Então, antigamente, tinha uma pessoa que era encarregada de decifrar os sonhos. Então, essa pessoa era muito importante, né? Porque ele ia ser o adivinho daquilo ali, porque o sonho era uma mensagem de Deus, o sonho era alguma coisa que aconteceria, era uma profecia, enfim. Nós não vamos entrar nisso, porque isso é um outro programa até, né? Mas o que que acontece? O sonho, ele tem que ser encarado nesse momento, assim, dos pais e do filho, por exemplo, que vem contar o sonho, como uma coisa que aconteceu, poxa, que legal, mas não como uma forma... Ah, deixa eu pensar e decifrar o que que é esse sonho. Ou então, alguém te conta um sonho, ah, calma aí, isso significa... Não, isso significa que seu cérebro está simulando muitos processos de respostas para a sua vida. Então, o que fica para a família, eu acho que tem que ficar importante para o técnico e o espectador, nesse sentido, é de que bom que você sonhou, continua sonhando e tal, mas nem de uma forma, nem para um lado nem para o outro. Nem para algo repressor, se você viu que a criança sonhou com alguma coisa que você quer reprimir, não deve reprimir, ou com algo muito animador, ah, se ela sonhou com algo que você gosta, então vamos animar. Nem para um lado nem para o outro, ela é um ser, ela é uma pessoa e tem que ser respeitada. Então, estimular a sonhar e não meter medo do sonho, isso é legal. Luiz, deixa eu perguntar uma coisa, tem várias teorias sobre o sonho, né? O sonho, ele é uma premonição, ele é uma expectativa de algo que eu desejo que aconteça, na minha vida, ou é simplesmente um, vamos chamar assim, um lixo, algo que está lá na nossa memória, porque a gente já passou por isso, está lá, mas ele não vai ter um reflexo significativo, como o computador, né? O computador tem, ele vai rodando o dia inteiro, e aí ele fica com umas informações lá, que, como é a memória, cast que a gente falou, né? E aí é para jogar fora, para descartar. Se você pegar uma coisa que é clichê, passar debaixo de escada dá azar, não é? Dizem. Dizem. Olha de onde veio isso. Quem está numa escada, é porque está fazendo algo com alguma coisa pendurada, ou é um pintor, um pedreiro e tal, alguma coisa assim, que tem algo lá em cima. Geralmente, se você passa ali embaixo, pode cair, e muitas vezes caiu. Então, tirou-se daí, ó, não passa, porque vai dar azar. Daí evoluiu isso. Você passou por baixo da escada, vai e você já constrói na sua mente. Nossa, algo vai acontecer comigo. Aí você pega toda aquela coisa inconsciente que você tem, bota algo para acontecer. Lógico que vai acontecer. Você vai estar buscando o tempo todo para acontecer, porque você passou debaixo da escada e você quis fazer. Então, essa palavra premonição, eu não gosto muito dela, não. Mas você sonha com alguma coisa. Aí você bota, e caramba, sonhei com isso, vai acontecer. É a mesma coisa. Passou debaixo da escada, vai dar um problema. Sonhou com alguma coisa, você tem medo, vai acontecer. Você vai construindo, pumba, o troço acontece. Mas não foi porque ia acontecer, não. É porque você buscou tanto que acontecesse aquilo, que acabou acontecendo. E acaba acontecendo. Então, coitado do inconsciente, do sonho. Eles não são culpados de nada. A gente é que tem que trabalhar isso e resolver no sonho. Agora, tem uma outra situação que acontece o seguinte. Que muitas das vezes, conscientemente, a gente não sabe, mas inconscientemente, a gente já tem a resposta. Então, às vezes, acontece da pessoa sonhar alguma coisa e acha que aquilo é uma... Ah, isso aí foi uma premonição. Mas, na verdade, não foi isso. Foi porque o teu cérebro já se organizou, já registrou alguma coisa. O doutor estava falando aqui no intervalo, né? Ah, sonhou com uma tia porque sentiu um cheiro de um perfume que era dela. Mas, conscientemente, você não se deu conta daquilo. Quando foi dormir, sonhou com a tia. Poxa, eu já não vi aquela tia há muito tempo. Por que isso aconteceu? Será que ela morreu? Porque o seu inconsciente... É, a gente já sabe o que aconteceu. Porque o seu inconsciente pescou aquela... 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 Aquela história. E aí, trouxe para dentro do teu sonho. Então, assim, a premonição, ela pode vir como uma coisa que vai acontecer e que eu não tinha noção daquilo. Mas, na verdade, o teu cérebro já tinha há muito tempo e já tinha feito essa escolha e você não sabia. Você só estava querendo simular para depois colocar em prática. Então, pode ser uma premonição, se for, nesse sentido? Sim. Pode ser um lixo porque tinha que resolver algumas coisas. Por exemplo, um momento de raiva. Você ficou com muita raiva, brigou muito, foi dormir, teve um pesadelo. Aquilo é uma forma de limpar aquela raiva inconscientemente? Fazer uma catarse, fazer uma forma. É, não é? E também pode ser aquela outra que você falou. Da expectativa, né? Alguma coisa de... Sonhar acordado. Sonhar acordado. Eu estou aqui parada, de repente, minha cabeça foi para outro país, para outro planeta. Isso é um sonhar, isso é um desejo. Que também está por conta desse inconsciente que eu vou lá e vou num devaneio. Quando eu vejo... Ih, calma aí, onde eu estou? É isso aí. É isso aí. Olha, eu tenho a impressão que a gente vai precisar fazer outro programa sobre sonho, porque tem um monte de coisa, né? Por exemplo, diferença de sonho e pesadelo. Isso é muito legal. A questão dos sonâmbulos, etc. Mas a gente não vai ter tempo de falar nisso agora. E aí, vamos ver se a gente volta a falar sobre sonhos aqui. Eu já tenho que ir para o nosso último intervalo e volto aí para as nossas considerações finais. Tá bom? Ok. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.